Olá, opinião é um ponto de vista, um pressuposto, uma atribuição de valor, uma forma de pensar e deliberar sobre alguma coisa. Foi dessa maneira que a imprensa brasileira trabalhou até o final do século XIX. Como a opinião está presente hoje na imprensa? Para analisarmos jornalismo de opinião, o Mídia em Debate dessa semana recebe o jornalista Vanderlei Soares, colunista do jornal O Sul, o jornalista Juan Domingues, professor do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e o jornalista Afonso Ritter, colunista de economia do jornal do comércio e da televisão Bandeirantes. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por aceitarem o convite. Vocês todos, de alguma maneira, passaram pelo jornalismo informativo, ou seja, foram repórteres ou trabalharam nessa área e há algum tempo, e o Alfonso há bastante tempo trabalha no campo da opinião, ou seja, eu próprio vim dessa área como cartunista e tal. Ou seja, o jornalismo informativo é decorrente do jornalismo de opinião, ou seja, transformou-se o jornalismo de opinião. No entanto, neste momento, há uma profusão de opinião, não só nas colunas que vocês, e no caso o Juan estuda e pesquisa, como em todo o setor. Como é que vocês estão vendo este jornalismo? Há opinião no jornalismo e o jornalismo de opinião. Eu acho que está meio misturado. Obrigado, Alfonso. Tu conhece. Eu acho isso é muito ruim. E, na minha opinião, isso também está sendo favorecido e engrossado pelos meios modernos de comunicação. A internet, o Google. E o pior que acontece é que quem forma a opinião não somos, não é a periferia. Quem forma a opinião, dentro, inclusive, dos fatos, são os grandes veículos de comunicação do centro do país. E isso se divulga, se espraia pelo país afora e é repetido como uma espécie de síndrome do papagaio. Eu sou bastante crítico em relação a este assunto. Não sei se vocês têm... Eu acho que a influência da tecnologia, realmente, a internet especialmente, criou, eu concordo contigo que ela, não sei se melhorou ou piorou, mas ela criou um clima de que todo mundo opina sobre tudo. Quer dizer, todos sabem sobre futebol, sabem sobre mulheres, sabem sobre segurança pública, sabem sobre tudo. E todos são sábios. Especialistas. Especialistas. Sábios e especialistas. Então, isso aí, realmente, tumultua, tumultua o resultado final da comunicação. Eu até vou mais adiante. Eu acho que se cria uma espécie de pensamento único, porque a força dos veículos de comunicação do centro do país é muito grande. E como isso vem naturalmente, então, isso piorou muito, na minha opinião, o jornalismo local. Quer dizer, eu vejo, inclusive, o pessoal novo que sai das faculdades prefere ir atrás da internet do que atrás dos fatos, ir nas entrevistas, procurar os fatos e assim por diante. Eu sou bastante crítico em relação a este assunto. mas, sabe, eu tenho uma... quando digo eu, é para facilitar as coisas. Não gosto de usar nós nem nada, porque não sou o centro do pensamento. Eu faço... o meu método de trabalho é regional. é regional. Eu trabalho em função do Rio Grande do Sul, das personalidades do Rio Grande do Sul, que atuam em determinada área. Claro que eu tenho uma vantagem, uma desvantagem de ser especializado no campo da segurança. Então, isso aí me dá uma facilidade enorme de conviver com um grupo, um grupo especial dentro do Rio Grande. O que vem do centro do país, o que vem do centro do país, é importante, mas ele não define o meu trabalho. Você não quer falar de nós. Eu estou falando dos veículos. Eu estou falando em tese, e a tese é essa. Então, se todos nós, se todos nós começamos a copiar o que vem do centro do país, daí é só o que você está falando. A ideia é única. Eu queria puxar um pouquinho, retomar o começo da conversa, e puxar para o lado da academia. Existem defensores de três gêneros básicos de jornalismo. O jornalismo informativo, que o nome diz, informa, é o jornalismo diário, é a rádio, é o telejornal. Aí tem o jornalismo interpretativo, que é o mais da revista, de reportagens mais amplas, programas de TV com mais fôlego. E o opinativo. Eu já fui bem dogmático. Eu acho que eu achava que os três eram bem distintos uns dos outros. Eu hoje já estou achando que não eram. Eles estão se conversando. Há uma transversalidade nos pontos de vista do jornalismo informativo, interpretativo e opinativo. Tanto que, só para citar um exemplo, o futebol, por exemplo, eu já não sei se ele é informativo hoje. Eu não sei se é jornalismo. Porque uma manchete, se um time perde por 3 a 0, sei lá, no Rio, o Inter ou Grêmio, enfim, vamos supor o Inter, tá? Para o Flamengo. Aí o Inter perde 3 a 0 no Rio. A manchete natural seria, talvez, se o Inter perde para o Flamengo por 3 a 0. Mas é muito comum a gente ler no seguinte título, Inter faz fiasco no Rio. Bem, isso eu acho que é uma opinião. Então, está cada vez mais... Isso é jornalismo? Porque é o seguinte, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Do jornalismo opinativo, a origem do jornalismo opinativo, qual era? O jornalismo político-literário, ou seja, partidos políticos atuando na esfera pública, fazendo disputa e tal, legitimamente buscando os seus espaços. Representavam visões partidárias, políticas. No século XVII, no século XVIII. No século XVIII, quando consolida-se a burguesia, ou seja, o espaço democrático-republicano, etc., o jornalismo transita para um outro local, que é falar em nome de todos. Como é que eu falo em nome de todos? Usando as fontes. A pergunta, João, é a seguinte, como é que eu combino o jornalismo opinativo e interpretativo se, no jornalismo opinativo, a fonte sou eu? A fonte sou eu. Eu sou, como chartista, vocês como colunista, a fonte sou eu. E no jornalismo informativo, a fonte é a fonte. Ou seja, uma, duas, três, aliás, quanto mais fontes, melhor. O fato de eu misturar esses dois, eu não tiro, eu não crio descrédito para o jornalismo informativo e não confundo o jornalismo informativo? Na minha opinião, sim. Porque o informativo, assim, pelo menos pelas teorias que todos nós aprendemos e praticamos, nós, no jornalismo informativo, a gente não adjetiva, não elogia, não critica, tenta ser um, tenta fazer um texto independente, vamos dizer assim. Não vou dizer imparcial, nem isento, porque é um exagero, mas tenta-se fazer um texto independente no jornalismo informativo. Bem, se eu contamino com opinião, bem, eu acho que ele está prejudicado. Eu acho que eu estou um pouco contaminado pelo jornalismo na área da economia. E aí, o que eu noto é o seguinte, ele está sendo, neste ano, em anos eleitorais, ele é tremendamente misturado com opinião, com interesses. E eu até, de alguma forma, eu estranho muito, por exemplo, na área da economia, uma informação semanal distribuída pelo Banco Central, chamado Boletim Fox, sobre o crescimento da economia, sobre a inflação, ele vira um pensamento único. Quando eu falo pensamento único, eu estou falando disso, não estou falando da minha opinião, da tua opinião, mas o pensamento majoritário. Então, eu tenho a convicção, depois de quarenta e tantos anos de fazer jornalismo econômico, de que ele tem influência, inclusive, na própria... Uma informação deturpada sobre a economia com propósitos interesseiros, ele acaba influenciando a própria economia. Isso está claro neste ano, porque de tanto se falar de que estamos indo mal, mesmo que não fôssemos, nós não estamos no melhor dos mundos, digamos, na área da economia brasileira nesse momento, por uma série de razões que nem é função nossa aqui comentar. Mas de tanto se falar, acaba realmente... Nós acreditamos que a economia vai crescer nem um por cento. Então, todas as semanas vem se repetindo. Até hoje, ou ontem, esses dias, um jornal inglês, um blog jornalista, andou ironizando a economia brasileira, porque todas as semanas eles dão muito valor, vai baixando mais um pouquinho a opinião sobre a projeção do crescimento da economia brasileira. E quem é que faz isso? São cem... O Banco Central reúne a opinião de cem economistas do sistema financeiro. Qual é o interesse do sistema financeiro? É aumentar a taxa de juros. Na medida, então, que você alimenta, por exemplo, digamos, dois, três meses passados, se falava muito de que a inflação estava sem controle. Uma inflação que estava prevista em 6, 6 e poucos por cento, quando nós já tivemos 84% no mês, no último mês do presidente Sarney. Então, nós estávamos sem controle nenhum. Então, é isso quando eu falo em pensamento majoritário, quase único. E olha as manchetes dos jornais, estou falando muito em veículo de impresso, porque tu olha os jornais e vê qual é a semelhança de todos os veículos. Mas os jornais... Isso é fantástico. Os jornais, em geral, as manchetes, a chamada de capa, as próprias fotos são as mesmas. Sim. Pequenos ângulos diferenciados. E o que eu entendo... Aí, então, entra um fator que eu acho da maior importância, que é a opinião, no teu caso, na área da economia, com experiência, com lastro nisso, com discussões internas, com tudo. E, então, a tua opinião realmente não vai ser em cima do release, que é o release. Hoje nós vemos em cima do release. Os repórter não saem mais para a rua, recebem tudo por internet, por telefone, não saem mais. Então, depende nem... Não usam olhos, não usam cara a cara, não usam nada. Usam a eletrônica. Então, aí, sai, então, tudo igual. Só um analista que conhece todo o campo é que pode dar... Não se apuram mais fatos. Não se apuram mais fatos. Não se apuram mais fatos. A interpretação, a interpretação real para aquilo. Se o Estado... Normalmente, é o Estado que faz isso. Qual é a intenção do Estado em fazer aquilo? O Estado, a Folha, o Globo... Sim, sim. Não, não. O Estado, o Rio Grande... Ah, tá. Estou falando... Mas, nesse caso da economia, as vontades são privadas, não são do Estado. Deixa eu só trazer um... Sobre o... Não, o Estado é o... O Estado é da... Dependendo da economia e dos economistas e das empresas e tudo, é uma combinação dos dois. As informações do Estado com os grupos. Essa opinião, ou seja, houve um tempo, quando eu, por exemplo, trabalhava no Correio do Povo e era chargista, como é que eu formulava a minha opinião? Eu formulava a minha opinião e fazia a charge no final do dia, a partir das notícias que os repórteres faziam. Ou seja, a informação determinava, de alguma maneira, a opinião. Tem alguns jornalistas opinativos, e imagino que vocês estão nesta área, se alimentam da informação. Não está acontecendo um inverso. Ou seja, falando sobre economia, e eu estou falando da grande rede que trabalha, que está no centro da polêmica, inclusive, com o seu repórter de economia. Durante um mês, nós ouvimos dizer que a inflação era tal, tal, a partir da opinião. Então, perdiam os seus gráficos, mirabolância, etc, etc. No final do mês, a informação que chega é o contrário. Ou seja, a informação concreta era que não era daquele jeito que a opinião estava dada. Isso não cria um descrédito para a opinião no jornalismo, não cria uma desconfiança. Não equivale a esta opinião que deveria ser uma opinião especializada, respeitável, com a opinião que circula de uma maneira geral. E, por outro lado, não retira a informação do centro da manchete. Ou seja, as manchetes começam a ser mais dadas a partir das opiniões do que das informações concretas, reais. Eu tenho uma posição bem clara com relação a isso. Falta investigação no jornalismo brasileiro atualmente. Não há investigação. Por exemplo, quem investiga um desvio de verba pública em algum lugar é o Ministério Público ou a Polícia Federal. E a Polícia Federal, então, faz uma coletiva, anuncia que vai fazer uma operação, que prendeu 10, prendeu 20 e aí entrega o relatório para a imprensa. A imprensa, então, passa a fazer matéria sobre isso. Os jornalistas atuais se tornaram os novos escribas, como disse o Solano Nascimento, nosso ex-colega da Zero Hora, que hoje trabalha sobre dossiês. Isso. A imprensa pega um dossiê e faz matéria sobre dossiê.